Agentes da coordenação de repressão aos crimes patrimoniais que nunca brincam em serviço colocaram as mãos em dois animais sem rabo que estavam experientes, bem experientes, em furtar carros aqui no plano piloto. Um deles tem encurtamento da perna direita e usa muletas. Você acha que isso, gente, impediu dele cometer crimes? Você é o bichão meu, hein, doido? Você acha que isso impediu dele fazer lambança aí? Agora, trabalhar, não. Trabalhar não dá conta. Aí são outros que, tá? Pelo amor de Deus, roda essa resenha na tela, diretora. Na data de hoje, a Corpátria declarou a Operação Handicare, na qual nós cumprimos, nós demos cumprimento a dois mandatos de prisão preventiva. E a Polícia Civil, assim, está tirando em circulação dois criminosos contumazes no furto de veículo. Um desses indivíduos que nós prendemos possui extensa folha de antecedentes criminais. Já foi iniciado em mais de 24 inquéritos por furto, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo, dentre outros crimes. Iniciadas as investigações, em 2020, nós passamos a investigar alguns furtos que estavam ocorrendo no plano piloto e identificamos que alguns desses furtos tinham o mesmo modo de operando. Inclusive, por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, constatamos que um dos indivíduos que estava furtando possuía uma deficiência na perna. Como nós já tínhamos investigado esse indivíduo anteriormente e tínhamos ciência de que ele tinha uma deficiência na perna, passamos, então, a considerá-lo o principal suspeito. Inclusive, um desses furtos foi noticiado pelos meios de comunicação na época, onde ele aparece furtando um veículo utilizando mureta. Então, a partir daí, nós passamos a investigá-lo e, junto com outras provas, representamos pela prisão preventiva dele junto ao Poder Judiciário e a prisão foi concedida e nós cumprimos na data de hoje. Ele estará sujeito a uma pena de 3 a 8 anos, vai responder por furto qualificado por cada furto que ele praticou. No caso, sete veículos que identificamos que ele furtou na asa morte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho